E aí, estamos filmando agora o desafio da papinha. Eu tô sem enxergar, então eu não sei como é que eu tô. Espero que eu não cheguei. Vamos lá, irmão. Ai, Deus. Ai, eu tô com medo, não quero... Eu te conheço. Cadê a água? Já vai. Vai, vai. Já tá aqui, tá bom, já tá. Vai, irmão. Ai, meu arrepio. Descendo. Ameixa? É. Que foda. Gente, só pelo arrepio já deu. É gostosa, mas é ruim. Grava. Cadê a água? Gente, que ruim. Como é que bebê, velho? Ai, meu Deus. Meu Deus, que ruim. Tá. Pode abrir a água? Não, continua. Ah, tá. Vou pegar pra ver. É. Deixa eu comer a água. Que gosto que vai ter essa coisa. Por favor, que seja de banana. Não, que nada. Não, não. Eu acho que é banana e maçã. É. Porque não é ruim. Se fosse ruim, eu ia vomitar. E agora tá ficando ruim. Banana e maçã. Vamos lá. Como que é isso? Ai, não. Não quero, não. Pedro. 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 Pedro, eu vou tirar a água. Vai, vai. Gente, olha isso. Não vou botar essa coisa na minha boca. Você tá muito. Vai, vamos. Vou colocar bem. Ah, como a gente já sabe que já é? Porque eu já acertei de três? Um, 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 um. Ai, Deus. Agora o subcumento é maior que eu tô vendo. Eu vou tirar a água. Eu vou tirar a água. Eu não quero, eu vou tirar a água. Ai, não tô muito ruim. Ai, tão ruim. Porra, eu vou tirar a água. Quero ver a água. Tadinha essa criança! Gente, pelo amor de Deus! Se você é mãe, não mudei! O que é seu filho? Eu coloquei bem pouquinho, hein? Então eu vou me esclarecer! Olha essa porra assim! Oi! Já é minha vez, eu não tô com medo! Olha! Olha! Já! Essa vai encher a colher queijo! Não, não, não! Já não enxergue a colher pra você! Tá bom! Não vai! Abre a boca! Pelo amor de Deus! Não corte na minha cama! Qual que é? Adão e maçã! Aqui! Foi amor? Não! Engole, Pedro! Eu engoli! Eu engoli, idiota! Não vale isso! Eu engoli! Eu achei gostosa! Eu achei gostosa! Eu achei gostosa, Pedro! Eu achei gostosa! Para de drama! Ainda falta mais duas! Você que escolheu essa! Você que escolheu essa! É um bom de Deus! Ah não! Mas aí você já vai saber! Não! Não! Ah! Vai! Bota essa coisa na sua cara! Bonita! É um bom de Deus! 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 É! É! A gente tem que segurar aqui! Já está gravando! Tá! Acho que eu vi! Vocês não sabem que tem! Mas tem as crianças de um bom de Deus! Pelo amor de Deus! Abre a boca! Ai! Você botou pouco! Não botou! Gostei! Posso olhar? Não! Não pode! Tem que adivinhar o bom! Abre! Abre! É pouco! É pouco! Abre a boca, Pedro! Pedro! Eu engolir, você vai engolir! Para de drama! Perdão! Engole! Não engole, Pedro! É nome do f***! F***! Eu ganhei! Você já custou duas? Você já custou duas! É f***! Ahhh! É muito... Preço! A... É muito... Pelo amor de santo Deus! Vamos falar que esse é menos! Bota menos! Eu coloquei menos! Eu coloquei menos! Menos! Ah, minha boca aqui tá escorrendo! Pedro! Pedro, vai cair aqui! Pedro! Minha mão! Se eu já pegue de mim, eu me senti medo! Agora você vai comer! Eu comi todas! E você vai logo pegar a mão! Espera! Eu sou pera! Tem dois alimentos! É bom! É fruta! Pedro! Eu comi! Pedro! É bom! É bom! É bom! É bom! Igual com você! Eu vou contar! É freio! Eu vou jogar na mão! Não! É rápido! Eu gosto de tudo! Pode! Abre! Um, dois, três! É boa! Pare de ser freio! É boa! É fresco! É fresco! Gente, ele é muito fresco! É fresco! É fresco! Quer mais uma rodada, Pedro? Vai ter mais uma rodada! Acho que eu gostei da de banana! Tchau, gente! Tchau, gente!